E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo. Cê sabe bem que a verdade já não encrua, meu Manu, eu mato esse oponente. Ele falou, deu um sorriso no dente, você tá aqui na minha frente. Você falou que não arrumou nada e olha a bagunça que eu fiz na sua mente. Não fica com fé nenhuma na minha mente, porque agora eu tô ponelinho onde. Enquanto cê acha que tá com a bagunça, cê sabe qual fita não é, vai sentir tão Zona Norte. Voltando pra fazer o que pode e você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não, a bagunça é minha, eu que sei arrumar. Aqui eu tô com fé do que da Zona Norte, aí meu Manu não te arregaça. Cê é da Zona Sul que é muito mais forte, mas pra Zona Sul vai voltar sua carcaça. Aí meu Manu, você falou que tá me arregaçando na batida, mas não pode crer. Até agora cê não arrumou nada, então eu quero ser homem pra você fazer. Você vai ver, o bagulho acontece porque você é cobre. No fim das contas, lá pra Zona Norte do Rio você não volta, só volta um posto e um salve, parceiro. Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro, ele bate, depois eu te bato. Vai agora, parceiro. De rimar você botou um marrão, depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando um salve, virou apresentador de televisão. Manu, fica ligado que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Posso até ir lá no programa dos caras, mandando improviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa pelos quebradas, cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa, então vamos apresentar o novo programa. Domingo, vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina. Você falou que amassa a minha placa, anota a placa que eu passei por cima. E eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias em mim que eu vou mostrando pra você. Também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final. E também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar o passado a final? A final já é a final, eu tô na linha de chegada. Aê! Você não entendeu por que você não representou a improvisada? Salve pra você e um salto pra sua quebrada. É por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo, meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou, você tá me no mínimo com o rei na sua barriga. Realmente, você tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. Não, eu vou mostrar pra você, tá ligado, meu parceiro? É o que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução. Na sua pista, eu sou um caminhão na contramão. Você é um caminhão na contramão, mas na hora, meu irmão, já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse. Aê! Você não sabe bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista, o juro tá no meu peito. Você falou, parceiro, mas você tá ligado que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse? Mas como o seu suporte, você vem na cara da zona norte e fala que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim, porque você foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro prado. Hoje, o desinteressado perde pro interessante. Vem geral, vem geral, vem geral. Vai, vai, vai. Tá ligado nessa cinta? Que eu sou soldado, eu não fico na teixeira. A diferença é que você falou uma cinta e eu te explico uma notícia de uma albera. Você falou, ganhou uma diventa. Hoje, segundo, essa gripe de cadena. É que pra mim não é subir aqui em cima. Pode que faça tudo no gênera. Demorou, eu sei que é assim, não passa o nosso fogo. Mas não adianta você vim, se crescer na batalha, se torna a vitória dos outros. Faça agora, embora. Sabe por quê? Eu vou ter que limpar. Realmente, sem ganhar uma albera pra caralho. Se mandar passar na ganharia, se o prado não tivesse lá. Não te digo na discussão. É muito engraçado. Eu te digo na função. Fala que eu sempre fiz de cadê o maior campeão. E agora eu vou te explicar. Eu tenho uma resposta boa para te passar. Cadê o maior campeão? Cadê o MG? O presente tá do lado, mas o futuro tá aqui O presente tá do lado, então o futuro tá aqui Pode ter certeza, mano, que eu mato esse MC Você é o futuro, então é coerente Então olá no meu olhos, que tem a morte na sua frente Tem a morte na minha frente, demorou, mas sabe que eu não sou prepotente A morte tava na minha frente, mas eu tenho resposta A vida é uma corrida e hoje ela tá na minha esposa Mano, licença pra chegar Tu falou que com o RJ você é de volta, você vai mandar Falou que eu tenho três títulos seguidos, mano, eu falo assim Realmente, três títulos, não tem nenhum, então nem fala comigo Mas tá todo mundo, você sabe que eu sou o suficiente Nunca já sei que você no carro, o cara que tá na minha frente Quer bater de frente, eu vi o brilho na sua corrente Só não vi uma ideia brilhante saindo da mente É o Pedro Trick, acabou contigo, você fez até o show Vou com a rima, muito flow Mas deixa eu acabar contigo, meu maluco, agora eu já falo tem truque Quem tem flow e não tem vima, se for de gol já é Luke Sabe nem cagar uma linha Pedro Trick, hoje cê perde na minha Faz a sua história e para de viver a minha Deixa eu te falar, Pedro, fica ligado Eu tenho três, você não tem nenhum Você quer um título emprestado? Tô com a rima, tranquilo Sabe que eu sou de repente Com licença Alpeite, 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 alpeite Tô com a pena, fique maluco, eu sou verdadeiro Uma fita métrica, na verdade eu sou um métrico Eu sou um pedreiro que tampa Enquanto você é arquiteto que leva todos os créditos Eu investi todo o projeto Mas agora falo no que eu acho Hoje eu sou a bola de demolição Não construo, boto a casa abaixo Com certeza? Bom, uniamente a gente renova Só que, depois de destruir a nossa casa Mano, me pergunta quem que é que vem construir uma nova Algum, por isso cê vai ter que me engolir E eu te falo que a tua mente já tá morta Chame de pôr Oscar Niemeyer Construindo um reto em cima de construções portas Oscar Niemeyer quem construiu a casa do sapo Que fez o congresso, que fez a Brasília Pra todos os deputados Aqueles caras que tá lá no planalto Os caras que não sabem Quando assim o Oscar Niemeyer O meu arquiteto é da co-op Pode ser J, 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 J Só tem cria, você sabe que não tem criado E mas tô criando Agora essa criança é menor de idade Sabe tudo, eu tô educando Você falou que é menor de idade Já era mano, cê não anima Isso é incrível O que cê não pode ser é menor no nível Mas você vai perder Porque não é rapido Você sabe muito bem Que agora não desconta Só remata pronta Você vai educar o caralho Vai educar quando você pegar minhas contas Toda hora falando que eu sou criança Eu tô portando caneta aí no fuzil Desde pequeno eu tô pagando conta Caralho, a vida é do cafão aí que eu sou infantil Que novidade pra mim Que trabalho desde os fuzil Você acha mano que eu tô fazendo rima na hora Ou você acha que eu vim pra fazer pose Para de fazer isso Me acompanhe Mas não demorou muito pra eu estourar champanhe Porque conta do seu seu bem fago Aqui vem quem paga as contas da minha voz Você tá pronta Pra fazer pôr Ficou por imposto Falo de novo E bom Thiago Ventura é pose de quebrada Levando pronto pra dar rodo Ai, você vai perder Corre a ver Essa que é improvisação Sua coroa te criou na infância Pagar suas contas é obrigação E eu cumpro Cê não me casa Em cima da partida Quem ganhou 10 mil reão Nós ganhou uma 10 mil vida Presta atenção menina Cê tá ligado eu tô eleito Cê sabe muito bem que as mina eu respeito Pode falar um PCT Só que antes disso ele falou que eu ia perder Cê ganhou só 10 mil vida Tudo bem nesse programa Só que se eu crio uma amiga Já valeu a pena Mas cê só fica falando Aê parceira sem maldade Você está mostrando As mina que estourou Correu não ficou no lamento Mas o seu próprio corre Vai chorar pra quem tem tempo Eu não vou falar Mas aí cuzão Você é tão em choque Que mesmo sem correr Cê já ia piano Tá vendo? Se perguntando Caralho que que ele faz? Aê cuzão eu paro e penso no que eu falo Eu não sou que nem você Que se acha eficaz Porque vir me tralhando E falando um bolão Achando que é o rua Aê gordão cê é da hora Mas olha esse pau no cu Ele acha que ele tem postura Demorou Ô parceiro No improvisado Cê tá contra o cara E disse que eu sou da hora Então pede o terceiro E chama o Prado Aí você tá metendo louco Essa que é sua estratégia Pra falar que eu sou da hora Cê quer vir e tira o cara de comédia Por que que o cara é comédia Cê tá falando isso pra plateia Aqui é rima contra rima Postura em postura Cê vai pras ideias E aê Satisuação O baile é pesado Independente dos adversários Nós não é brecado É dessa forma Nós rimamos mesmo sem hype Foda-se a polícia Nós rimamos sem Mike E o homem é aí Chico nas ideias De a milhão pra demuir E destruir o que é MC Eu sou homem E bravo O bravo tem nome Mas não é Prado Aê parceiro Sem maldade Sendo feita Falando pelo movimento E arrumando treta Pagando de louco Esse não é seu direito Serizem com a arma Tu segura no teu peito Vai ficar em choque Ou a sua responsa Vai ficar pro hip hop Cê quer pagar de louco Na ir na vacilação O nome não é Prado Mas também não é Magrão Aê Aê Três Três Dois Um Viva Tá suave A arma não segura No peito meu mano Só que agora eu vou te mostrando O que é essência Se eles vim com arma É porque quer matar cultura E se nós tá de pé É porque nós é resistência Isso é tipo um jogo Em mim todo mundo aposta Eu acho que foi diferente A sua proposta Cê não entendeu Que eu vou mandar resposta Não mata no peito Essa postura É só facada nas costas Nada a ver Comédia Cala a sua boca Nós é a rua Eu falo só por minha vida Cada um tem a sua O que é a cultura E tá de pé Gordão Cê é zica Mas seu parceiro Não é Nós é resistência Nós tem as autoestimas Os policia trabalham Enquanto a gente rima Nós é resistência Sim Mas vamos além A escada é muito grande Ninguém precisa derrubar ninguém Ninguém precisa derrubar ninguém Mas dessa eu fui ligeiro Eu só tô devolvendo o que eles fizeram primeiro O que eles fizeram primeiro O que eles fizeram primeiro O que eles fizeram